Na Semana do Consumidor, o Paraíba tem ofertas e facilidades do jeitinho que você gosta. Bebedouro Small Tech, controle gradual de temperatura, a partir de 54,90 mensais. Fogão Cooktop Tatiaia, a partir de 46,90 mensais. Refrigerador Electrolux, 362 litros, a partir de 213,90 mensais. Lavador a ar no 11 quilos, 5 programas de lavagem, a partir de 46,50 mensais. Semana do Consumidor, Paraíba.